As idealizadoras da cooperativa Duas Irmãs Várias Famílias são as irmãs Fabiana e Luciana, que nos receberam em casa para contar como surgiu a ideia e a vontade de empreender e ajudar outras mulheres. Foi no período de pandemia da Covid-19. A gente falou que através das necessidades surgem grandes ideias e ótimos projetos. E a nossa cooperativa é uma delas. Duas Irmãs Várias Famílias é uma cooperativa inicial, a gente está em fundação ainda. Hoje nós temos mais de 60 mulheres acompanhando e temos muitos projetos pela frente, que é Mulheres Ajudando Mulheres. Como que surgiu essa ideia? Foi através também de um trabalho do TCC, que a gente fez a cooperativa, e assim fomos convidando, abrangendo a ideia, apresentando, e ela foi muito bem aceita. E hoje está no que está aí já, várias famílias apoiando. Antes da conserva, as irmãs comercializaram docinhos na faculdade. Deu um bom resultado, a gente não queria mais ficar sem essa renda extra, né? E aí eu conversei com a minha sogra, se ela ensinava a fazer, e ela disse que ensinava, e já na primeira vez já foi como cooperativa, porque já veio uma comadre, já veio sobrinha, as minhas filhas também ajudaram, a minha irmã principalmente também. E aí já surgiu o lucro, porque a primeira remessa já foi ótima, já foi bem aceita pelo pessoal, e eles começaram a pedir mais, porque a gente vendeu para os parentes, para os amigos, né? Os colegas em si, e aí já não paramos mais, né? Começamos a fazer e não paramos mais. Quais são os produtos que vocês fazem a conserva? A gente usa chuchu, cebola, depende, tem beterraba, mas mais é o picles mesmo, que é um conjunto, né? É couve-flor, brócolis, pimenta também, que as pessoas gostam de pimenta, e aí é um picles geral, o que tiver a gente vai comprando, vai montando os vidros, e como ele é um vidro artesanal, todos eles ficam diferentes, né? Cada um tem a sua beleza. Isso que é importante, né? Dessa característica também. Sim, sim, é feito com muito amor e muito carinho, inclusive a gente agradece sempre, depois que a gente termina de fazer os vidros, a gente faz um exercício da gratidão, que é sempre agradecendo a Deus, né? Vendia doces artesanais, né? E teve um momento que não foi mais, não teve a disponibilidade para vender esses doces, a gente precisava do dinheiro, e a Fabiana pensou, pensou, teve, não, vamos fazer conserva. Daí fomos atrás, ela procurou com a sogra dela, que é uma receita de família, vamos dizer assim, é uma herança que vem agregada nessas conservas. E deu super certo, a venda foi super aceita. No dia 13 de outubro de 2021, foi realizada a primeira reunião para trazer novas participantes e fazer uma demonstração da ideia da cooperativa. Sim, ele foi muito bem aceito pelas mulheres, tanto que eram nossas amigas e foram sem saber o que seria o encontro, né? Que foi convidado por um chá. E elas aceitaram muito bem a ideia, nossa, até comemoraram, já fizeram projetos, a gente criou a equipe cebola, equipe pimentão, equipe repolho, equipe cenoura, foi muito legal, foi bem divertido. E como que era para ser o nome antes, né? Como que surgiu esse nome, duas irmãs e várias famílias? Então, foi numa reunião lá em casa, num jantar, até foi o meu filho mais novo, ele disse, ô mãe, coloca irmãs conserva, eu disse, mas não dá, filho, daí a gente não vai envelhecer, né? Vamos colocar, então, duas irmãs e várias famílias, que foi uma união da ideia da Fab, minha, todo mundo que estava na mesa, reunido, e a gente explanou a ideia para as cooperadas e elas adoraram, né? A comercialização das conservas é local. A cooperativa vai ganhar espaço próprio. Será neste lugar, na Granja Palmar, em Clevelândia. O local está recebendo melhorias, conforme a exigência da vigilância sanitária, para que as conservas sejam produzidas aqui. O espaço foi cedido pela família da Tânia Passos, que também sempre teve vontade de empreender no ramo da alimentação. Quando surgiu a oportunidade, ela aproveitou. Uma ideia, alguma vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Do agro, porque é o que a gente foi, viveu, convive. E quando, na entidade do Rotary, a gente se encontrou, eu e a Fabiana, ela expôs a ideia dela e eu achei que veio de encontro com o que eu gostaria de fazer. Inclusive, nesse sentido de apoiar as mulheres, as pequenas agricultoras, pessoas que precisam de uma renda a mais na família para complementar, né? Então, nós nos unimos e pensamos que aí vai ser uma saída para ajudar a comunidade e para a gente também se desenvolver como pessoa, como se realizar profissionalmente também, né? Isso é ótimo, né? E esse espaço aqui vai ser a sede, a futura sede da cooperativa, é da família também. Então, já entrou nesse propósito também. É, eles apoiaram a gente, no momento que eu expus que a gente precisaria um lugar para acolher a cooperativa, eles se prontificaram de imediato, né? Meus cunhados deram apoio, porque eu tenho uma filha também que faz parte, né? As três fazem parte da cooperativa também. E eles apoiaram, então, para que a gente comece a cooperativa aqui e deslanche, se Deus quiser, que dê tudo certo, né? A cooperativa tem o total apoio do Sindicato dos Empregados Rurais de Clevelândia. Será uma empresa que terá um futuro brilhante em toda a região nossa, principalmente Clevelândia, né? São as meninas que fizeram esse curso, né? Junto ao Sindicato Rural, que nós temos um convênio com o Senar e todos os meses a gente desenvolve alguns cursos. E esse da cooperativa delas, né? Então, que está sendo tão fomentado, é uma cooperativa que está sendo criada agora, né? Está nos seus primeiros passos. Mas, como falamos, são pessoas que têm vontade e querem ver o crescimento da empresa, né? Então, e o sindicato dando todo esse apoio, né? Trazendo os cursos e cedendo lá o nosso espaço para quando elas tiverem necessidade de se reunirem, né? E aprimorarem os conhecimentos. E sempre que tiverem necessidade, nós podemos trazer pessoas do Senar para administrar outros cursos. E conforme o crescimento da empresa, a evolução do curso também vai chegando. O empreendimento se fortalece e vai se moldando com o apoio de todas as participantes. Alguns legumes são comprados, outros são produzidos pelas cooperadas. Importante, como a gente falou, o empoderamento feminino já está dentro da mulher. O que a gente vai fazer é aflorar esse sentimento dentro delas. Proporcionando palestras de autoconhecimento, enfim, espiritual, emocional, físico, né? Para que a mulher mesmo possa se conhecer, se amar e se gostar do jeito que ela é. Aqui na Vila Rural, viemos conhecer a Rafaela Lima. A produtora conta que sempre teve a sua produção própria de vegetais no quintal de casa. Mas queria expandir a produção. Eu morava na cidade, né? Eu e meu esposo, a gente sempre teve o nosso canteirinho atrás de casa. Aí que, por ele sempre gostar do interior e tal, a gente resolveu vir morar aqui na Vila Rural com o intuito de ampliar essa plantação, né? E a gente começou devagarinho e deu a casa de a gente começar junto com as meninas da cooperativa. Que através disso a gente foi procurar os órgãos públicos, né? Para saber da documentação, enfim. E eles me falaram das meninas, eu fui até elas e começamos a nossa parceria. Pensando em aumentar a produção, vem a preocupação. Vender onde? Com a cooperativa teve a certeza. Tem mercado. E a venda é certa. Eu acho que o maior pequeno produtor se preocupa em investir, plantar e não saber para quem vender. Então deu certo o acaso de a gente se encontrar e uma ajudar a outra, né? E é uma fonte de renda para você também. Sim, exatamente. Porque pode ser pouco agora, mas futuramente vai ser um giro bem bom para a família. Rafaela produz pimentão, pepino, pimenta, cenoura, cebola, tomate, legumes para o consumo da família e para a cooperativa. O que é vendido pela cooperativa vai para o caixa, para investimentos. Já as cooperadas recebem pela produção de vegetais entregue. Uma cooperativa que começou com as irmãs Luciana e Fabiana, com o propósito maior de incentivar e fortalecer o empreendedorismo feminino.